Me deixe ficar aqui Me leva para dançar em teus traços Teus traços Não sentirei mesmo algum posto assim pra te amar Sei que aqui em teu colo encontrei meu lugar Não sentirei mesmo algum posto assim pra te amar Sei que aqui em teu colo encontrei meu lugar Te desejo Tenho um coração igual ao teu Jesus Diga ao Senhor Eu não sei viver sem teu amor Jesus Jesus Eu e você parecem 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 Amém.